Tá bom, tá bom, vamos tentar entender aqui o porquê deles sempre conseguirem adivinhar o seu resultado. Pense em um número, agora some 7, depois disso multiplique por 2 e o resultado some 6. Pegue o resultado e divida por 2, logo em seguida subtraia pelo número que você pensou. Se liga, vamos resolver essa continha aqui cara. A gente pode separar a fração em duas, ficando assim x mais 7 vezes 2, sobre 2, mais 6 sobre 2, e isso menos x. Bom, o 2 simplifica com 2 e 6 dividido por 2 dá 3, ficando assim x mais 7, mais 3, menos x. E perceba aqui, o valor que você pensou, tanto faz, porque ele some no meio das contas. Resumindo, ninguém adivinha, eles estão te enganando. Quando você vê algo parecido, use a matemática pra ver onde que eles estão mentindo pra você. É isso, fui!